Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes que trata da concessão de desconto no valor do IPTU de imóveis localizados nas vias públicas onde realizam feiras livres em Campinas. Segundo a justificativa, há no município feiras livres que apesar de sua importância causam transtornos como vias interditadas, ruas sujas e desvalorização imobiliária aos moradores próximos aos locais onde são realizadas. Para garantir o equilíbrio social, o projeto tem o objetivo de conceder a requerimento do contribuinte 20% de desconto no IPTU. Em turno único será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo que denomina Centro de Saúde Doutora Veridiana Toledo Nascimento, o Centro de Saúde do Loteamento Cidade Satélite Iris. Pela primeira vez está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata do reajuste dos servidores municipais. A proposta para os servidores ativos e inativos é de um reajuste de 2,79% a partir de novembro de 2018. Em segunda discussão em votação, o projeto de lei complementar também de autoria do prefeito que autoriza a alienação de imóvel de propriedade municipal. O objetivo é autorizar a venda de um apartamento recebido pelo município através de uma herança em que não houve herdeiros habilitados para receber o bem. A alienação é necessária, pois o imóvel não será utilizado pela prefeitura além de atualmente estar gerando despesas. Em primeira discussão, o projeto de lei com emenda ao substitutivo total de autoria do vereador Zé Carlos que obriga estabelecimentos que especifica a fixar aviso sobre higienização das mãos que deverá ter os seguintes dizeres Ajude na prevenção de doença, lave suas mãos. Segundo a justificativa, o projeto tem a finalidade de conscientizar sobre a importância de se lavar as mãos para prevenção e controle de infecções e doenças. Em turno único está na pauta o projeto da mesa da Câmara, que altera a resolução 842 de 2009, que trata do regimento interno da Câmara. O objetivo é alterar e incluir dispositivos referentes à realização da primeira parte. O item 7 é o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à Jéssica Correia. Ela é formada em pedagogia pela UNIP e possui pós-graduação em psicopedagogia pela FAC. Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha exemplo digno general Nelson Santini Jr. a Cristiano Pinha Guedes. O homenageado ingressou na Polícia Militar em 2001, trabalhou no Corpo de Bombeiros de Atibaia entre 2002 e 2006 e depois até 2016 atuou na Força Tática da PM. Atualmente trabalha no primeiro BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia de Campinas. Será analisado também um projeto do vereador Rubens Gás, que denomina como Rua Maria de Lourdes Barbosa Soares, a estrada municipal que começa na Avenida 2 do Jardim Noêmia e termina na Avenida 2 do Jardim Nossa Senhora de Lourdes. E por fim, em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador George Schneider, que denomina como Praça Maria de Lourdes Souza Miranda, a Praça B no Jardim Miranda.